Juntos atrativos, melhor localização, melhor momento para você comprar e a melhor condição para você de Pradópolis e toda a região está no Parque dos Pássaros. Vale a pena você conhecer esse bairro totalmente estruturado, aliás um novo bairro que nasceu na cidade e uma localização que vai chamar muito a sua atenção. Se você ainda não conhece, venha visitar hoje mesmo, olha só a ponte de acesso, tem academia ao ar livre, total infraestrutura para você escolher os últimos lotes e começar a construir a sua residência. Vem para cá, saiba mais apontando o seu celular por QR Code e bate um papo agora mesmo com o pessoal que está de plantão esperando a sua ligação. Venha para o Parque dos Pássaros em Pradópolis, é muito mais qualidade de vida na melhor localização.